Já me dá detalhes no homem que matou a ex-mulher de 24 anos a sangue frio e ainda feriu com tiros o filho de apenas 6 anos de idade. Olha só, o crime foi na casa da vítima na Vila Tibério. Já já eu tenho uma reportagem completa sobre esse caso, mas antes eu vou ao vivo com o Guilherme Campos, que tem mais informações sobre o velório e sobre o enterro. Agora com mais detalhes, já já a reportagem completa. Guilhermão está se posicionando lá e é com ele que eu vou agora com mais detalhes aqui no Balan Geral. Guilherme Campos, 11 horas 40 minutinhos, manhã dessa quarta-feira, você acompanha aí detalhes do velório e também daqui a pouquinho do enterro desta vítima desse feminicídio. É isso, boa tarde para você. É isso, Valentim, boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. O velório deve acontecer aqui no cemitério Bom Pastor, em Ribeirão Preto. E nós temos informações atualizadas, Valentim, sobre o estado de saúde da criança e também do autor do crime. Valentim, o menino de 6 anos, filho do casal que foi baleado na perna e no braço, foi levado ainda ontem para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas. Ele passou por cirurgia e o quadro de saúde dele é estável. O pai dele, o Rodrigo dos Santos, que tentou se matar após o crime, também foi levado para a unidade de emergência e está internado na sala de trauma do Hospital das Clínicas, sob escolta policial. O crime, Valentim, foi na rua Eduardo Prado, na Vila Tibério, um bairro tradicional aqui de Ribeirão Preto. E agora a gente vai acompanhar a reportagem completa, Valentim. Você vai acompanhar o que disse uma vizinha que acompanhou o que aconteceu e também o capitão da polícia militar que esteve lá logo depois desse crime. Vamos acompanhar. Está agindo o ponto aqui, Guilherme Campos acompanhou todos os detalhes. Eu vou soltar ela em instantes. O Guilhermão que está ao vivo aí no local. Essa é a imagem da jovem que foi morta a tiros. Isso, e olha, inclusive o Guilhermão está em frente lá do velório. Guilherme Campos, a reportagem no ponto aqui. Agora, só para a gente trazer mais detalhes, estou vendo que tem uma movimentação aí no velório. O corpo já está sendo velado, a família já chegou. Traz essa informação para a gente em primeira mão aqui no balanço. Ainda não, Valentim. Vamos até acompanhar agora imagens ao vivo. Você vê aí a memorial Bom Pastor, o velório deve acontecer aqui, em frente ao cemitério Bom Pastor em Ribeirão Preto. Por enquanto, o velório ainda não começou. A gente ainda não tem informação se o corpo já foi liberado e já está sendo preparado para vir até o velório. E a informação é que o sepultamento deve acontecer no final da tarde de hoje, Valentim. Chegou a informação agora que o velório deve começar daqui a pouco. A previsão era que o velório iria começar no meio-dia, mas por enquanto, a gente não vê movimentação aqui, né? Para o início do velório agora, a partir do meio-dia. Essa é a informação, que a partir do meio-dia o velório já estaria acontecendo aqui no Memorial Bom Pastor. Então a gente continua aqui acompanhando, né? A movimentação sobre o velório, então, dessa mulher que foi morta pelo ex-marido. Vamos acompanhar agora, então, Valentim, a reportagem completa sobre esse caso. A manicure Fabrícia Carneiro dos Santos tinha 24 anos. Ela foi morta a tiros em casa, onde tinha um salão de beleza. O autor do crime é o ex-marido Rodrigo dos Santos Silva, de 33 anos, que não aceitava o fim do relacionamento. De acordo com a PM, a mulher foi atingida no peito por tiros de um revólver calibre 38 e morreu no local. O filho do casal, de 6 anos, e que estava no colo da mãe, também foi ferido na perna e no braço. Em seguida, o homem tentou se matar com um tiro na cabeça. O crime aconteceu na rua Eduardo Prado, na Vila Tibério, na região oeste de Ribeirão Preto. Nós estávamos todos lá dentro de casa, aí escutamos um barulho e veio aqui fora a mãe dela, saiu chorando, gritando, pedindo ajuda. Nós tiramos as crianças de lá de dentro, achando que ele ainda estava vivo, mas ele tinha atirado nele mesmo. Ele atirou na criança? Eu não sei, mas ela estava sangrando o pé. O Corpo de Bombeiros e o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, socorreram a criança e o homem ainda com vida. A criança e o pai foram levados para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas. De acordo com testemunhas, Fabrícia e Rodrigo teriam discutido antes do crime. O casal ficou junto durante 12 anos e estava separado há uma semana. Fabrícia teria trocado até a fechadura da casa por causa das ameaças do ex. Rodrigo teria esperado a mulher terminar de atender os clientes para invadir a casa, onde ela vivia com os dois filhos. A menina de 3 anos estava na vizinha no momento do crime. Já o filho mais velho estava no colo da mãe quando o pai fez os disparos. A polícia militar, por meio do 190, recebeu a informação de que no local uma criança havia sido alvejada por disparos de arma de fogo. Houveram algumas reiterações no 190 durante o deslocamento das ocorrências, em que era uma briga de casal, que havia outros disparos e que também tinha uma mulher baleada no local. Chegando à ocorrência, a primeira viatura, constatou uma criança que foi alvejada por dois disparos, um no braço e um na perna. Foi socorrida pelo corpo de bombeiros. A princípio não corre nenhum risco de morte. Foi socorrida para o HCUE. A feminina, que era ex-mulher do autor dos disparos, ela entrou em óbito no próprio local. E o autor dos disparos, depois de acertar a criança e a ex-mulher, ele tentou o suicídio. Foi socorrido ainda com vida pelo SAMU também para o HCUE. Segundo a PM, a arma usada no crime foi roubada do vigilante de um condomínio na zona sul de Ribeirão Preto, há cerca de 15 dias. Além da arma, cinco cápsulas deflagradas foram apreendidas na casa da Manicure pela perícia da Polícia Civil, que agora investiga o caso. A arma tem registro, já foi verificado. Essa arma é decorrente de um crime que aconteceu em um condomínio aqui de Ribeirão, que foi furtada, aliás, foi roubada de um vigilante. O autor dos disparos, ele é do estado da Bahia, então, por São Paulo, ele não tem antecedente criminal, mas está sendo verificado junto à Polícia Civil se ele tem passagem criminal por outros estados. Aparentemente, ele era tranquilo e depois ele começou a ficar violento, a bater. Aí, ela não contava pra gente que ela apanhava. Aí, a gente foi descobrindo e depois ele chegava bêbado, drogado, né, porque ela descobriu que ele estava cheirando também, e quebrava tudo as coisas na casa, queria bater nela, falava que ia matar ela e os irmãos, e os filhos. E ela achava que era da boca pra fora. E eu sempre falei pra ela, dá um jeito de separar, porque uma hora vai acontecer. Ele veio ontem de ontem, batendo na janela, falando que ia matar todo mundo se ela não abrisse a porta. Ela fingiu que não estava em casa. E hoje ele veio e aproveitou que a cliente saiu e ele entrou. Porque ela trocou o cadeado, pra ele não ter acesso, porque ele tinha a chave, né? E aí, ela aproveitou que a cliente saiu e entrou. Covardia imenso que foi feito contra a Fabrícia. Eu tenho o Guilherme Campos em frente ao velório, onde, dentro de minutos, o corpo deve chegar e começar, então, a ser velado em Ribeirão Preto. E você tá vendo detalhes do caso. A covardia desse homem, que além de tirar a vida da Fabrícia, atirando contra o peito dela, ainda atirou contra o próprio filho, que foi, pelo menos, atingido por duas vezes, né? A criança que, graças a Deus, segundo a informação atualizada agora pelo Guilherme Campos, essa criança, a princípio, não corre nenhum risco de morte. Mas, agora, esse homem que matou a ex-mulher, tentou matar o filho, ele não teve competência pra tirar a própria vida. Isso ele não conseguiu, né? Pra se matar, pra ir pro inferno direto, ele não conseguiu. Agora, Guilherme Campos, conta os detalhes pra gente também desse caso. Você que esteve lá e essa arma usada no crime, né? Foi uma arma que foi roubada de um vigia, de um caso, que você trouxe também ao vivo aqui no Balanço Geral. Era uma arma que também já era envolvida em outro crime. Ou seja, a polícia agora pode investigar pra saber a ligação desse ex-marido com esse crime que aconteceu no condomínio Quinta da Boa Vista, se eu não me engano o nome. É isso, Valentim. Nós mostramos esse caso ao vivo, né? Você lembrou bem. Nós estivemos na porta desse condomínio pra contar essa história. Dois homens levaram a arma de um vigilante. É um condomínio que fica às margens da rodovia Antônio Duarte Nogueira, que liga Ribeirão Preto a Sertãozinho. E nós contamos essa história ao vivo aqui no Balanço Geral. E a arma que foi levada do vigilante foi a arma usada pelo Rodrigo pra matar a ex-mulher e atirar no próprio filho. Agora, Valentim, acabei de confirmar. Entrei lá no velório. O corpo já chegou. E o velório deve começar daqui a pouquinho. Conversei agora há pouco com um homem que veio aqui, né, pro velório. Ele disse que estava previsto pra começar às onze e meia. Então, agora a gente já começa a ver aqui uma movimentação na porta do velório, que fica aqui em frente ao cemitério Bom Pastor. Amigos, parentes já estão chegando aqui pra prestar aí as últimas homenagens, né, a essa mulher que foi morta pelo ex-marido. Então, o velório já começou e o sepultamento deve ser no final da tarde aqui no cemitério Bom Pastor, em Ribeirão Preto. Volto com você, Valentim.